Rádio Revolução FM, a rádio que é o louco é para você, Carnaval 2022, trabalho feito em cadeia com a Rádio Cultura de Castelo Espírito Santo e vamos conversar com a rainha do baile do grande... 2022 aqui na cidade de Samba, Tereza Cristina eu queria que você falasse um pouco dessa sensação de você ser a rainha do baile de um evento tão importante que traz o glamour das grandes fantasias do Carnaval Carioca é uma responsabilidade grande, é uma alegria muito grande eu estava sentindo muita falta disso, além de sentir falta do Carnaval, além de sentir falta de tudo que o Carnaval traz para a gente esse baile é um baile importante para a cidade do Rio de Janeiro e a gente está vivendo momentos de intolerância religiosa a gente está vivendo momentos em que a gente vê o Brasil crescer nas estatísticas assassinando pessoas trans sem uma justificativa, sem uma justiça sendo feita para essas pessoas, sabe? então acho que hoje no Brasil, você se assumir como LGBTQIA+, é um ato de muita coragem, sabe? é muita coragem mesmo, você ter a sua vida em risco só pela sua existência você não precisa provocar ninguém, você não precisa fazer nada você existe e a sua vida corre risco então, voltar a ter esse baile aqui e ser coroada rainha são pessoas como eu a única diferença eu acho que a diferença porque a gente está falando aqui, ela nem existe porque todos nós queremos ser felizes todos nós queremos crescer todos nós queremos ver o nosso país melhorar e ir para frente então é uma maneira, um jeitinho de retribuir o carinho que essas pessoas têm por mim e que eu tenho por elas o que você falou aí foi importante nós acabamos de conversar ainda com a corte real LGBTQIA+, né? e a rainha do carnaval falou o seguinte não é ter que tolerar, entendeu? tem que, principalmente, tudo passa do respeito independente de sua opção sexual, da sua etnia, da sua religião porque acho que o que está faltando ser humano é questão de respeito é, eu até falei ele no palco Milton, né? acabar com essa palhaçada de que ah, eu não, eu não, eu não, eu como é? eu não aceito, mas eu tolero não tem que tolerar nada não, gente porque a existência das pessoas não depende de dar aprovação de ninguém do que elas mesmas então, a pessoa dizer que ela tolera uma pessoa LGBTQIA+, ela tá dando opinião naquilo que ela não foi consultada ela não precisa ninguém eu não preciso que ninguém tolere a mim ou aos meus amigos, ninguém e a gente precisa entender que a gente tem que não tolerar o racismo a gente tem que não tolerar a a intolerância não só com os gays, não a intolerância religiosa que tá cada vez mais crescendo no Brasil nesse Brasil do Bolsonaro muitos monstros saíram do esgoto muitos e a gente tá tão tonto com tanta perda de conquistas que a gente teve que a gente não consegue reclamar que é muita coisa ruim acontecendo entendeu? então eu acho que esse discurso de ai eu tolero LGBTQIA+, isso é uma palhaçada eu não gosto nem de ouvir esse tipo de comentário Tereza Cristina a gente ainda tá naquela fase ainda de preocupação com relação a questão da pandemia quer dizer nós estamos tendo carnaval mas não o seu carnaval não a sua plenitude a gente não tá tendo os tradicionais blocos de rua mas estamos tendo alguns eventos fechados e alguns eventos de grande importância como esse aqui o sétimo clã 2022 aqui que é comandado pelo Milton Cunha agora pensando já que você é uma grande artista uma grande cantora que tem uma relação muito forte com a Portela como é que você está pensando esse carnaval de abril que na verdade digamos a gente tá tendo o carnaval dividido em duas partes agora o carnaval de fevereiro e o carnaval de abril bom a gente a gente dividiu o carnaval em duas partes né a gente tá tendo hoje o carnaval do rico que é o carnaval da pessoa que pode comprar pela internet o ingresso e entrar num lugar pra se divertir e pular o seu carnaval essa pessoa pode pular o carnaval o carnaval do povo que é o carnaval das escolas de samba ele tá proibido eu só vou deixar uma indagação assim uma pergunta que você não precisa responder mas quem me ouvia eu quero que pelo menos pense se não puder me responder porque esse vírus só mata quem canta samba e enredo porque que o vírus não tá matando quem tá assistindo festivais de música sertaneja quem tá frequentando as igrejas evangélicas que tem capacidade pra duas três quatro cinco sete mil pessoas os festivais de rock os festivais de música pop os grandes shows os grandes espetáculos que tão recebendo vinte trinta quarenta cinquenta mil pessoas por que que esse vírus só mata quem canta samba e enredo na avenida eu não sei realmente a pergunta de um milhão de dólares aqui tereza cristina rádio revolução em cadeia com a rádio cultura de castelo carnaval de 2022 agradeço a participação de nós profundo desejando toda sorte saúde e sucesso e que sempre o que o principal vamos nos respeitar vamos nos amar forte abraço e se inscreva